Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu passar uma dica de ouro para vocês utilizando isso aqui ó, espuma, espuma tá pessoal? De 5 milímetros, vem comigo aí ó, para fazer espumazinhas aí, que essa aqui é bem fininha tá? Fiz até uma melhor aqui, bem mais dura aqui, olha que interessante, você vem com a folha de lixa, corta a espuma, passa a cola de contato, cola aqui e depois você corta, olha que interessante, vou passar a cola de contato aqui ó, para vocês verem, eu numerei, para mim não esquecer a lixa né? Você vai pegar a cola de contato assim rapidinho ó, é o suficiente, pega uma lâmina de estilete e você vai fazer assim ó, ó, isso aqui pessoal, facilita muito para você que lixa, dando acabamentos em lixas finas, lixas no grão 600, 800, 1000, que a lixa rasga com facilidade, vocês estão vendo? ó, passei toda a cola, já aproveita a lixa aqui ó, enquanto está mole aqui, faz assim ó, ó praticamente já passei a cola para lixa, vou botar só mais um pouquinho aqui na lixa agora, é o suficiente, dá um pouquinho de trabalho, mas você tem uma lixa aí, bem mais barato que essas que vendem lojas aí já prontas, e bem mais eficiente tá pessoal? Ó, passa a cola, depois que finalizou, deixa secar o toque aí ó, já estou com outra pronta aqui, já secou o toque, vocês estão vendo? Pega a lixa aqui agora, vai alinhar aqui ó, dá umas tapinhas nela para ficar mais alinhada, já grudou, aqui você aparelha o que passar, ó, já colei tudo alinhadinho, tá? Agora a gente vai partir aqui em quatro pedaços, do tamanho que você quiser, você corta pequenininho, do tamanho que você achar bacana, vamos dividir aqui ao meio, fez isso aqui, a gente junta as duas partes, e divide em pedacinho, do tamanho que você achar interessante, eu vou dividir ao meio, que eu acho mais bacana para trabalhar, olha aí ó, agora eu tenho quatro pedaços aqui ó, aí você vai e numera que você não esquecer né, porque aqui você não está vendo mais o grão, né? Então você, esse aqui é o grão 800, você, 800, 800, e você agora tem lixa com fosso aqui ó, essa é um grão 320, você junta todas, agora a outra que estava colando, secando aqui já pode juntar ela também, não tem problema, ó, já colou, é só aparelhar novamente, é só cortar novamente, como eu sempre falo, você corta no tamanho que você quiser, tá? Estou fazendo assim porque é o modo mais bacana que eu acho de trabalhar, cortou, e aqui ó, já tenho mais quatro lixas, aqui no grão 600, 600, sempre anota para não esquecer né? Pronto, agora vamos para o teste né, ver se funcionou a lixa né? Ó, fiz várias no grão 320, no grão 600, você vê só um pedacinho de espuma, quantidade de lixa que eu fiz, vocês estão vendo? Se você fosse comprar uma lixa dessa aí, vindo de fábrica aí, é o oi da cara né? Então aqui assim ó, já tenho várias lixas, vamos pegar aqui o outro 320 e você vê a facilidade ó, botar a mão em cima ó, pode lixar, que é uma maravilha, ó, 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 vocês estão vendo? A lixa, lixa demais, em parte que está pontuda assim ó, ó, você consegue lixar ó, sem a, ó, que maravilha ó, e lixa muito pessoal, muito mesmo, a lixa não rasga, com facilidade ó, se adapta aí ó, é muito resistente, não rasga, não fica soltando da mão, fica uma maravilha ó, ó, que bacana, vocês estão vendo? Olha aqui, que topo, ó, olha o acabamento, ó, lixa demais, é uma maravilha você lixar com isso aqui ó, tá vendo? Só na página Cláudio Fernandes, você aprende essas técnicas aí, Olha, vem com a outra 600, dá acabamento, você consegue dar um acabamento perfeito ó, ó, vocês estão vendo? Olha o quanto lixa ó, ó, lixa demais, aprendeu papai, então fica a dica aí, se gostou, segue o canal Cláudio Fernandes, segue a página aí, lixa barata, fácil de fazer, e eficiente, e o bacana é que você lixa, e a lixa não fica rasgando, tá? Chega gruda na mão ó, ó, tá vendo? Ó, gruda que é uma maravilha, espuma é excelente, é show papai, tamo junto, até o próximo vídeo, tu aprendeu o que é que eu desenho? Cuida papai, vamos embora, chama, segue a página.